É o título desse texto Por que a culpa? É o que eu tenho perguntado a minha psicanalista No princípio era o verbo E eu achava que só eu me sentia culpado Boa noite Com o passar do tempo e da verba Fui descobrindo que todo criador tem culpa Não no cartório Mas na consciência Vou tentar explicar Todo mundo acha Que a pessoa que vive de criar Ou seja, um criador Não faz nada o dia inteiro Fica só pensando É verdade O problema é que ninguém considera o trabalho de pensar como ofício Daí a culpa em si mesmada Será que só pode ser considerado trabalhador O sujeito que fica o dia inteiro Numa mesa de escritório Ou vindo pela janela Olha a uva de atibaia Melancia barata Melancia barata Você Uma frase no outdoor Tipo Refresca até pensamento São três palavrinhas mágicas O sujeito que inventou isso Deve ganhar uma fortuna por mês O que ninguém entende É que ele trabalha a vinte Neste ofício Pode ser Que a frase tenha saído de um estalo Mas um estalo Vinte anos depois Não precisa ser nenhuma brastemp Para se ter uma ideia dessas Ou precisa Mas o povo pensa Ganhar essa fortuna Para escrever uma bobagem dessas Para aliviar meu sofrimento Penso no Romário Que trabalha umas dez horas por mês E ganha cem mil dólares Será que ele tem culpa O Chico Buarque Que fica meses sem trabalhar Jogando futebol Será que ele acorda com culpa E o Erasmo Carlos Tem uma culpa tremendona Vou almoçar fora E quase menos com o fim do dia Mas pensando Bebendo cerveja Pensando nessas besteiras Que vocês estão a ler agora Juro que eu trabalho, gente Penso, invento, crio E esses funcionários E esses funcionários fantasmas Que trabalham em várias repartições E nunca comparecem Será que eles não tem culpa? Será que só eu me sinto culpado Neste país? Uma vez perguntei para o Chico Buarque Que acabava de acordar As duas da tarde Se ele não tinha culpa Já tive Superei E o Caetano Veloso Que nunca acorda Antes das quatro da tarde Foram anos e anos de culpa Para conseguir escrever esta crônica Mas saiu Mas não adiantou nada Continuo com culpa Acho que eu nunca deveria ter saído Do Banco do Brasil Não bater ponto Desnorteia a minha vida O que vocês acham? Vocês concordam com a essência Do que o autor quis dizer? Que as pessoas em geral Tendem a não considerar Um trabalho intelectual Da mesma forma Que consideram um trabalho braçal Por exemplo Vocês concordam com Com a culpa que o cara tem Porque o cara é um escritor Então ele não trabalha De forma braçal Ele trabalha com a cabeça Né? Então não é um trabalhador braçal Não é um estivador Por exemplo Não é um carregador de Enfim Não um auxiliar de pedreiro Por exemplo É um cara que fica escrevendo Muitas vezes escrevendo bobagens Como esse texto aí Que a gente acabou de ler Como ele mesmo Confessa É uma bobagem Esse texto aqui E ele trabalha com isso Escrevendo Ele se sente culpado Ele acha que É Inplicitamente ele pensa Que não é digno De ganhar o que ele ganha Pelo simples fato De não ser um trabalhador Digamos assim Comum Né? Que bate ponto Que acorda cedo Pega ônibus lotado Aquela coisa toda Interessante Boa noite Assinale o trecho do texto Que revela A preocupação do cronista Em se justificar Para o leitor Tipo Ele está meio com a consciência pesada Está sentindo culpa Só que ele tenta Tipo Dar uma justificativa para o leitor De que ele não é um vagabundo Vamos dizer assim Lê para mim as cinco Vê qual das cinco É a correta É fácil Não é difícil não O que vocês acham? Letra C? Juro que eu trabalho Gente Ele está se justificando Eu não sou um vagabundo Juro que eu trabalho Gente Aí nesse caso Ele está interagindo Diretamente com o leitor Tá? Às vezes ele pergunta Em qual frase Há uma interação direta Com o leitor Esse é um exemplo De interação direta Com o leitor Juro que eu trabalho Gente Ele estava conversando Com o leitor Mas não de forma direta Explícita Aqui ele foi explícito Há uma interação direta Com o leitor Dois Dentre as diferentes funções Comunicativas Assumidas pelo recorrente O uso de perguntas Ao longo do texto Assinale A alternativa Incorreta É até fácil Essa aí Porque é meio bizarra Até a opção Correspondente Dentre as diferentes Funções Comunicativas Assumidas pelo Recorrente Uso de perguntas Ao longo Do texto Realmente Ele faz um monte De perguntas Por exemplo Logo de cara Por que a culpa? Né? Por que a culpa? Por exemplo Aqui É Será que só pode ser Considerado Trabalhador O sujeito Que fica o dia inteiro Na mesa de escritório Ou vindo pela janela Olha a uva de atibaia Melancia barata Melancia barata Tá vendo? Outra pergunta Aquele pergunta Pro Pro Caetano Veloso Pro Chico Buarque Pro Erasmo Carlos Enfim Várias perguntas Ou precisa Mas o povo pensa Ganhar essa fortuna Para escrever Uma bobagem dessas Né? Então O que que não justifica O uso de perguntas Ao longo do texto? Vê aí pra mim Não é difícil não É até meio bizarra A resposta É a letra A Fazer com que os leitores Respondam A todas as perguntas Por meio de cartas Nada a ver Em nenhum momento Isso foi Isso foi Nada a ver Nada a ver mesmo Ventilado Nada disso Três No trecho Pensando nessas besteiras Que vocês estão a ler agora A perífrase verbal em destaque Pode ser substituída Adequadamente pelo verbo Essa é uma das principais diferenças Do português de Portugal Para o português brasileiro Nós Não Costumamos a falar Estão a ler Agora E sim estão Lendo Estão lendo Repare o agora O agora Nos dá noção De que é uma ação verbal Que está acontecendo Naquele exato momento Então é como seria no inglês O present continuous Com ing You are You are Reading Now You are Reading now Lendo agora Reading Em português Lendo É o NDO É o gerúndio Agora O português de Portugal Evita usar o gerúndio Prefere essa construção Estão a ler Se você ouvir um português falando Raiz Um português raiz falando Ele dificilmente vai usar o gerúndio Vocês estão a estudar agora É o telefone Estás a falar Estás a falar Em vez de estás falando Estás a falar Então eles não usam o gerúndio Eles preferem essa forma com o infinitivo Então nós brasileiros Então nós brasileiros Utilizamos o gerúndio Lendo Estão lendo agora A chave aqui é o agora Beleza O agora Nos dá essa noção Do gerúndio Que é um tempo verbal Que você usa Para indicar uma ação Que está ocorrendo Naquele Momento Tá Então é a letra A Todo mundo acha Que a pessoa Que vive de criar Ou seja Um criador Não faz nada O dia inteiro O que Em destaque Tem que função Vem aí pra mim Primeira coisa Eu vou se identificar A classe gramatical desse que Esse que Ele pode ser trocado Por a qual Não é isso Todo mundo acha Que a pessoa A qual Vive de criar Ou seja Um criador Não faz nada O dia inteiro Esse que é Portanto um pronome Relativo Tá Se é um pronome Relativo Ele tem a função De retomar Um termo Anterior Qual é o termo anterior? A pessoa Letra A Assinale a alternativa Em que a união Das orações Já tive Superei É feita Com conectivo Adequado Preservando-lhes A relação De sentido Naquele creche Do texto Que ele pergunta Pro Chico Buarque Se ele tinha culpa De ganhar o que ganha De ter o patrimônio Que tem Acordando duas horas da tarde Ele respondeu Já tive Superei Beleza? Aí Qual conjunção Melhor Conectaria As duas Orações Formando um único Período Vê aí pra mim É a letra C Já tive Porém Superei Em algum momento Da vida dele Ele teve culpa Mas Já superou Porém Todavia Contudo Já superou Beleza? Seis Não precisa Ser Nenhuma Brastemp Para se ter Uma ideia Dessas Palavrinha C Que dão-se uma questão Sobre o que? E uma questão Agora sobre o C Vê aí com atenção Para que você possa Matá-la Essa é um pouquinho Mais difícil Tá? Não precisa Ser Nenhuma Brastemp Para Alguém Ter uma ideia Dessas Nesse caso Você tem um C Indeterminando O sujeito O sujeito Aí é indeterminado Porque Ele sugere Uma generalização Tá? Não precisa Ser Nenhuma Brastemp Para as pessoas Em geral Terem Uma ideia Dessas Essa que é a Função do C Indeterminar O sujeito Que realiza A ação De se ter Uma ideia Que dá Desde dado Porque Quem vai Praticar A ação De ter Uma ideia Dessas As pessoas Em geral Por que Por que As pessoas Em geral Não precisa Ser Nenhuma Brastemp Ele quer Dizer Com isso Não é Preciso Ser Um Gênio Uma Pessoa Extraordinariamente Culta Para Se ter Uma Ideia Dessas Então São as Pessoas Em geral Qualquer Pessoa Poderia Ter Tido Uma Ideia Daquelas Então Esse C Está Indeterminando Sujeito Porque ele Sugere Uma Generalização As Pessoas Em geral Poderiam Ter Tido Uma Ideia Dessas A explicação É essa Tá É letra D de dado Um pouquinho Mais difícil Isso aí Com certeza Sete Assinarem Um trecho Em que O jogo De palavras Utilizado Pelo Cronista Cria Uma Aparente Contradição Vê com calma Aí Daqui a pouco Você me diz A resposta A opção Correta Qual Qual É Pelo De vocês Mas é Uma Aparente Contradição Ou é Uma Contradição Propriamente Dita Ou Nenhuma Coisa Nenhuma A Correta Não é A D Não Qual É Que Vocês Acham A B De B Olha só Como é A B De B Todo Mundo Acha Que a Pessoa Que vive De Criar Ou seja Um Criador Não faz Nada O dia inteiro Se o cara é Um Criador Como é Que ele Pode Não Fazer Nada O dia inteiro Né Não é Uma Contradição Cara Para ser Um Criador Viver De Criar Coisas E Não Fazer Nada O dia Inteiro Né É Essa Aí Considerando As ideias Do texto De Apoio Informe Se é Verdadeiro Ou Falso O que se Afirma A seguir E assinale A alternativa Com a Sequência Correta Vê aí Para mim Qual é A sentença Correta No trecho Bebendo Cerveja Mas Pensando A relação Adversativa Ó Adversativa Ó Mais Canção Entre as orações Revela Que ele não sente culpa De beber cerveja Mas Exerce Um trabalho De cunho Mais Mental Verdadeiro Ou Falso O que você Acha Aí É O item É Verdadeiro Porque ele Realmente Não sente Culpa De beber Cerveja Ele sente Culpa De Trabalhar Em um Trabalho Digamos Assim Mental Em vez De ser Um Trabalho Mais Físico Mais Braçal Tá Então O primeiro Item é Verdadeiro Já elimina A Já elimina C Aqui né Já elimina A Elimina C Pode ser A B De bola Dado É Vou Tentar Explicar Revela Revela Que o cronista Pressupõe Que suas explicações Talvez não sejam Suficientes Pois alguns Leitores Não entendem A profissão Que ele exerce Verdadeiro Ou falso É bom dar uma olhadinha no texto Para a gente entender Em que contexto ele explicou Aqui De novo O que é culpa? É o que eu tenho perguntado A minha Psicanalista No princípio era o verbo E eu achava que só eu me sentia culpado Com o passar do tempo e da verba Fui descobrindo que todo criador tem culpa Não no cartório Mas na consciência Vou tentar explicar Explicar o que? Porque ele descobriu que todo criador tem culpa na consciência É isso que ele vai tentar explicar Como ele chegou a conclusão Que todo criador tem culpa na consciência Foi isso que ele falou exatamente lá no item Vamos ver Aqui ele está dizendo Que vou tentar explicar Revela que o cronista pressupõe Que suas explicações talvez não sejam suficientes Pois alguns leitores não entendem a profissão que ele exerce Não, não é isso não Tá? É falso esse item Não tem nada a ver Ele vai tentar explicar Por que ele chegou a conclusão Que todo criador tem culpa na consciência Beleza? Terceiro Então Pode ser a B de bola Ou a B de bola É a B de bola, tá? Vamos confirmar O trecho Foram anos e anos de culpa Para conseguir escrever esta crônica Mas saiu Mas não adiantou nada Revela Que o cronista Escreve menos de uma crônica por ano Essa é a ideia? Nada a ver, né? Foram anos e anos de culpa Foram anos e anos de culpa Para conseguir escrever esta crônica Mas saiu Mas não adiantou nada Com isso ele quer dizer que o O escritor Só O cronista só escreve menos de uma crônica por ano Nada a ver Nada a ver mesmo Então de fato é a letra B de bola Vai dar um O seu poder Um Nove Nas orações Será que só pode ser considerado trabalhador O sujeito que fica o dia inteiro numa mesa de escritório? E pode ser que a frase tenha saído de um estalo? O verbo poder indica, respectivamente, o quê? Raciocina, vê aí direitinho, para a gente saber qual é a resposta certa. Na segunda oração, o pode, com certeza, nos dá a ideia de possibilidade, né? Pode ser, existe a possibilidade que a frase tenha saído num estalo. Agora, a primeira. Será que só pode ser considerado trabalhador o sujeito que fica o dia inteiro numa mesa, no escritório? É uma obrigatoriedade, letra A, ou uma possibilidade também, letra B? É obrigatório, será que só é obrigatório ser considerado trabalhador o sujeito que fica o dia inteiro numa mesa de escritório? Ou também é possível que se considere trabalhador apenas aquele que fica atrás da mesa de escritório? O que vocês acham? Pensa aí, GVHzinho. Será que não é mais uma possibilidade, não? É também possibilidade ou é uma coisa obrigatória? A ou B? Será que só é possível ser considerado trabalhador ou só é obrigatório ser considerado trabalhador? Qual é a noção que melhor se encaixa? Gente, isso bê-lhe o subjetivismo. Eu, talvez eu errasse essa questão na alugia, porque se eu fosse fazer essa prova, eu acho que é B. Eu acho que é B. Mas eu teria medo de marcar B, eu ia marcar A. É a possibilidade. É, exatamente. Eu ia marcar, provavelmente eu ia marcar A. Ia me ferrar, né? Porque o gabarito é letra B mesmo, tá bom? É B, é B de bola. Eu sempre achei que fosse B mesmo, só que eu, talvez, no dia do concurso, eu mudasse para A por achar que o cara pensou alguma coisa lá estranha e, enfim, tá? Mas é a letra B. Será que só é possível ser considerado trabalhador? Tá. Não é obrigatoriedade, não. É possibilidade também. Show? Só pode ser obrigatoriedade. Essa aí, B e no subjetivismo. Muita gente deve ter marcado A e até tentado recorrer, tá? É um tipo de questão aí que é perigoso. O Leonardo adora esse tipo de questão. Vamos ver a 11. Em qual das cinco alternativas você tem um prefixo também com conotação negativa? O que é algo inatingível? Inatingível é o que não pode ser atingido, né? Então, é assim mesmo. Inatingível é o que não pode ser atingido. E você vê aí que se trata de um prefixo com conotação negativa. Inatingível é o que não pode ser atingido. E aí E aí E aí Obrigado.